Olá, meu nome é Thais Pataxó, sou estudante de ciências naturais e faço parte do Pé de Comunidades Indígenas. Estou aqui para apresentar a vocês o nosso curso de extensão, Direitos Indígenas e Políticas Públicas. Bom, o Pé de Comunidades Indígenas tem por objetivo reunir estudantes de diversos povos indígenas e cursos de graduação da instituição. Organizamos anualmente, além das atividades de ensino e pesquisa, cursos e oficinas que visam a difusão dos saberes indígenas na universidade. O curso de extensão, Direitos Indígenas e Políticas Públicas é uma atividade do nosso planejamento anual de 2021. Foi uma formação coletiva para estudantes e professores indígenas e não indígenas, lideranças e ativistas dos movimentos sociais e comunitários, além de povos indígenas e sociedade em geral. O nosso curso foi composto por nove aulas na modalidade Educação à Distância, através de plataforma disponibilizada pela UFBA. E nele tivemos o objetivo de compreender os antecedentes de luta e a forma de organização do Movimento Indígena Nacional. O Movimento Indígena Nacional é organizado pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que foi criado em 2005 no acampamento Terra Livre. E a PIB é composta por seis organizações regionais que abarcam todo o território nacional. A cada aula, uma organização era apresentada, cujas lideranças foram docentes no nosso curso. A nossa aula inaugural aconteceu no dia 2 de julho, tendo como tema Povos Indígenas na Construção da Independência da Bahia, seguida de encontros semanais com nossas lideranças para apresentar as organizações regionais, sendo elas a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul, a Arpinsul, a Grande Assembleia do Povo Guarani-Caiuá, a Atiguassu, Conselho do Povo Terena, a Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste, a Arpinsuleste, a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a Apoime, e da própria Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. E por fim, realizamos uma aula avaliativa intitulada de Direitos Indígenas e Políticas Públicas. O nosso curso contou com a presença de 235 inscritos, abrangendo uma grande diversidade cultural e intelectual, trazendo através dos debates muito conhecimento e desmistificações sobre a luta dos povos indígenas do Brasil.